O que é isso? 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 direto, levanta o ombro, abaixa o dedo, beleza? Direto, eu vou levar a minha pele de casa um pouco pra frente, quase tocando o dedo que ele, ó, a mesma coisa, levanta o ombro, levanta o ombro, levanta o ombro, e abaixando o dedo, ó, sai da pele, ombro, 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 ombro Vamos lá, batendo, vale, direto, junto de trás, o que deve mandar? Repete, direto, mão de trás, o que deve mandar? Vamos lá, direto, todo mundo, direto, 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 levanta, abatei, pronto, voltou para trás, e vou procurar o corpo de pomba, vou olhar a posição, vou ver se ele está nervado, e vou procurar o corpo de pomba, se ele está meia, vou ver se ele está meia, o corpo está grave, tem que conversar, vixá, perda, vixá, 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 ae, tocou de pomba, ae, tocou de pomba, faz um jack direto, esquiva lateral, esquiva lateral, cruzou, cruzou, pendulou, pendulou, vamos lá, Jack direto, cruzado, cruzado, esquiva lateral, esquiva lateral, pequeno, 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 pensando por cima, Jack direto, como é que funciona, a cada dia do Jack direto é enorme, e diafragma, primeiro, vocês estão aprendendo três coisas, base, guarda, esquiva, lateral, vamos fazer mais um diafragma, como é que eu uso diafragma aqui? Agora o meu furo, aqui, quando não passar, This is the death of the night, que eu uso diafragma, aunque eu bato aqui, é que eu solto um arco, mas na verdade, estou soltando um arco, só que eu estou longe, policiales, fale, se vocês a viram esse arcozinho, se eu bato aqui, O que é isso? . 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 Agora você tem que trabalhar direito aqui. Com a ponta. Lógico mesmo. Trabalho a coisa. Uma ponte na outra. Uma ponte na outra. Uma ponte na outra. A mesma coisa. Vamos lá. Bora, velho. Não para não. Não para não. Vamos lá. Base guarda. Base guarda. Redo 10. Alguma dúvida na parte de baixo. Não estou desgraçado. Eu vou perguntar. O que é base? Pé. Segura para baixo? Pé. O que é guarda? Brava. De novo. O que é base? Pé. Nos tripezinho. De novo. Pé. Base. Segura para baixo. Pé. Quatro. Graça. Não. Pé. Nós vamos otração. É só o Senhor. Amém. 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 Direita para o outro Quero direto Um Dois Três Quatro Preste atenção nos pés Cinco Seis Sete Agora preste atenção No ombro Seis Sete Oito Nove Sete Ae, faz um grande Segundo a todo mundo Por favor Galera, a aula Essa semana A próxima aula Mas era bem Certo Então se vocês Tcharam 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 Invincible. 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 Invincible.